MÚSICA Bom dia pessoal do Youtube, eu sou Igor Rodrigues do canal Vira das Abelhas E hoje pessoal, eu trago para vocês um atrativo caseiro que pega borá É isso mesmo, pega borá e você também vai conseguir pegar Mas antes de tudo isso, eu já quero pedir vocês para se inscreverem no nosso canal Porque o canal cresce a cada dia a mais, primeiramente a Deus e segundo, graças a vocês Você que é novo, seja bem-vindo, você que está há bastante tempo Traz mais um amigo para fazer parte desse canal e bora curtir essa técnica que está muito top Olha aí pessoal, olha aí as abelhinhas coletando, olha aqui A borá, ela usa muito essa arueira salsa Porque ela tem um cheiro na hora, a gente acabou de apertar aqui Olha só, olha que tanto que está chegando pessoal, olha que tanto Olha lá, é só apertar que a mão da gente gruda Isso daqui é um atrativo natural, olha lá para você ver as borá aqui Olha que monte chegando Para vocês verem que pega de verdade se você utilizar Olha lá, ele acabou de apertar e tem a abelha voando ali já Olha que bacana Então agora eu vou te ensinar como fazer o atrativo da arueira salsa Para você ter um resultado incrível para pegar borá Olha aí pessoal, acabei de colher lá e elas estão vindo atrás da gente, olha aí Abelha borá aí, olha Isso daqui é muito bom para pegar borá Olha aí pessoal, agora eu vou te ensinar a fazer esse atrativo poderoso para pegar borá Como vocês viram no início do vídeo aí, olha Foi só colher que as borá chegou de uma forma rápida, hein Então, olha, esse atrativo é muito eficiente E no final eu vou te mostrar uma captura que a gente fez testando esse atrativo Na verdade nem chegou a captura ainda, mas as abelhas já estão rodeando a isca para poder entrar Beleza? Esse atrativo pessoal funciona muito Então você tem que fazer aí na sua casa Lembrando que a plantinha é a arueira salsa, tá? Foi o Jean que me passou essa dica, ele testou também lá onde ele mora E deu super certo Ele pegou a abelha borá Então se você quer pegar a abelha borá Esse é um atrativo caseiro que funciona de verdade Você vai ver que quando você encontrar essa plantinha Que é só você apertar que as borá vai vir correndo Porque a borá utiliza a resina que é solta Que é solta ali, olha Pela folha E utiliza ele para levar para casa Então isso é muito importante E isso pega as abelhas sem ferrão Bacana? Agora eu vou te ensinar como fazer o atrativo Vamos lá então, ó O primeiro passo É você escolher um álcool bom Eu uso aqui álcool de posto Para mim serve, é excelente Não tem problema algum Vou pegar aqui uma garrafinha, ó E vamos colocar todas essas folhinhas aqui dentro, ó Todas essas folhinhas a gente vai colocar aqui dentro, ó Beleza? Ó Olha aí pessoal Terminei de colocar aqui dentro Agora você vai pegar aqui, ó Olha aí Agora É a parte que muita gente erra Quando vai fazer um atrativo caseiro Porque as pessoas colocam bastante álcool Para render muito Você bate assim para as folhas se assentarem, ó Bacana Agora a gente vai colocar aqui, ó O funil E vamos acrescentar Meio litro Meio aqui, ó Até no meio aqui De álcool, tá bom? Tem que ser a metade do litro, ó Pode ser qualquer recipiente, tá? Olha lá, ó Show de bola, ó Foi até a metade Tá muito bom Aí você vai despertar, Igor Mas vai ficar muito forte Não vai não E, ó É o seguinte, pessoal Se ficar muito forte Você vai diluir ele depois Mas no primeiro momento Você tem que deixar Ele ficar assim, tá? Para ele dissolver mais rápido Na hora que ficar verdinho O álcool Você acrescenta aqui Mais ou menos, ó E assim vai ficar excelente Mas lembrando, hein Para ficar pronto rápido Você tem que chacoalhar Todos os dias, ó Chacoalha Chacoalha Todos os dias que você acordar Dá uma chacoalhada Que o seu atrativo Vai ficar excelente Olha como já mudou A cor dele, ó Que bacana, hein? Então, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Muito dessa aula Uma aula que vai te ajudar A pegar o seu primeiro Enxame de borá Com um atrativo misto Porque eu sei que muita gente Tem vontade de pegar borá Mas não consegue encontrar atrativo E eu arrumei essa forma aqui Caseira Que pode te ajudar muito E eu tenho certeza Que vai te ajudar Agora, acompanha aí A captura Que a gente teve Através desse atrativo Borá? Ah, tá rodeando, pessoal Na minha? Ah, rodear não é pegar não, né? Vamos lá ver, pessoal Ó Vamos correr lá Aonde? Ó, mas eu gravei ela aí agora É, pessoal É mesmo, olha lá Tem muita borá lá A temporada tá começando, hein? Top de linha Então se você gostou Deixa o like Compartilha Manda pra mais gente Pra eles aprenderem Sobre a arueira salsa E fazer um atrativo Eficiente Pra pegar abelha No mais Muito obrigado Por ter assistido até aqui Deixa o like Se inscreva Compartilha Vem junto com a gente Pra esse canal Nos ajude a crescer E que Deus te abençoe E aí E aí E aí E aí